Vamos! Canal Madeira Legal, hoje aqui é o terceiro dia na Formóbulo, feira internacional, uma das maiores feiras aqui. Hoje eu estou com o meu amigo Dal Pozo, lá de Juína, já foi presidente do sindicato, hoje participando aqui da feira Dal Pozo. Fala aí o que você está achando aí da apresentação do stand aqui, Zé Chutecente. Olha, Ferdinand, nós aqui estamos hoje aqui com vários companheiros, temos aqui esse stand do CPEM, muito bom, um stand muito bem instalado aqui. E quem não veio aqui ainda, está perdendo de vir conhecer o nosso stand aqui, o stand do CPEM, entender um pouco mais sobre essa feira aqui. Uma feira importantíssima para o nosso setor, tanto madeireiro quanto moveleiro, onde agrega muito valor à nossa matéria, uma diversão grande de máquinas, moderna, para atender a cada um dos nossos associados que precisarem. É muito bom, né? O CPEM, através de todos os sindicatos, sempre está levando o que há de melhor em produto de madeira nativa, através de projetos de manejo florestal sustentável. É muito importante essa ação do CPEM nessa feira, né? Com certeza, certeza absoluta. Isso é mais uma maneira do CPEM estar mostrando aqui a importância do manejo florestal, como nós podemos estar protegendo nossas florestas, através do manejo que é tão importante hoje para o nosso setor. Agrega tanto valor, tanto à nossa madeira, que nem aos trabalhos que hoje são exercidos pelos nossos associados em toda a região do CPEM. É isso aí. É o setor levando informação a todos. Você que se inscreveu no canal e você que não se inscreveu, a gente aproveita e pede para você se inscrever, dar o joinha e ativar o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo. Então, convidamos a você aqui de São Paulo, que não veio aqui ainda na Formóbuli, aqui no Rodovia dos Imigrantes, que logo está 1,5. Venha, né, Adolfo? Isso. Venha todos para cá, venham para cá, participe, venha conhecer. Venha conhecer o nosso stand aqui, o stand CPEM. Muita novidade, muita coisa boa para conhecer. E a feira também, uma grande feira, acreditamos que é a maior, né? Da América Latina. A maior feira da América Latina. Então, importantíssima. Pessoal, muito bom, muita novidade. Venham para cá, venha conhecer, venha cá conosco. Muito obrigado aí por você ter participado do canal Madreira. Obrigado, eu que agradeço. Valeu.